O que é isso? Onde é que eu tô? Isso aqui é uma prisão? Ô, por que que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vim... Ô, por que que me prenderam? Eu não tenho direito a um advogado, não! Tenho direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente! Eu não sei o que aconteceu, eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui! Eu não me lembro de nada, cara! Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não bebo, eu não fumo! Eu sou certinho! Eu sou certinho até demais! Cara, os certinhos também são presos, parceiro! Que parceiro? Olha aqui, meu irmão, eu não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta! Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com o que eu tô falando, eu tô falando com quem me prendeu! Alguém aí, por favor! Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha aqui, meu nome é João, cara! Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui e nem de sair, parceiro. Você tá maluco? Quem que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor! O maluco é você, rapaz! Que fica gritando, falando sozinho. O que que é isso? O que que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Ah, parece mais a Juliana, eu tava tentando adivinhar o nome. O que que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo! Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela! Ela é o quê? Tua namorada? Esposa! Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio, mas ela não vai se ver livre de mim, não vai! Tá entendendo? E pelo jeito nem eu, né? Meu Deus! Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Você gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Então pode puxar uma cadeira que tu vai ficar aqui por muito tempo, não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Faltou só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro, não. Vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu sei que tu tá comendo. Tô uma delícia, você quer? Não, não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Já disse que eu não sou parceiro de bandido? Meu nome é João. Preciso me apreciar. É, Ju-ão. Tá vendo? João, sabe ler? Só mais um coelho. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida. Aqui só tem pessoas do bem, honestas, tentando viver nossas vidas. Mentira, cara, mentira. Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala, liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Que isso, hein, velho? Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe? Mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. Tá muito gordo. Tá só perder a chave. João. Eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Ai, meu Deus, tô muito gordo. Você adora o que a mamãe pediu. Ai, meu Deus, 1% de bateria. Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein. Só mais um gole. Vai ser só mais um gole. Não vai se ver livre de mim, não vai se ver livre de mim, não vai se ver livre de mim. Não vai se ver livre de mim, não vai se ver livre de mim, não vai se ver livre de mim.